Ae, a partir de agora só novidade, só exclusiva, só couro, só movimentação pra novinha, ae E ae DJ LH, solta o beat tá, 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 tá Ae DJ LH, deixa como tá, deixa como tá Solta o beat tá, tá, tá É o Begasópolis no toque do Mandela um envolvente Sequência Solta o beat tá, 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 tá Ae DJ LH, solta o beat tá, 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 tá Solta o beat tá, 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 tá Solta o beat tá, tá, tá Ei, 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 sem medo, vem brincar com meu brinquedo Vem, 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 O maior tesão da porra O maior tesão da porra O maior tesão da porra E aí E aí E aí E aí